E hoje eu quero convidar a Gi aqui, a Gi tem um recado para dar para a gente, hoje nós vamos começar algo maravilhoso, que é o Momento Libras. Ela vai explicar para vocês e vai ser uma grande bênção. Então, toda sexta-feira a Gi vai ter aqui uns minutinhos para ensinar a gente algo maravilhoso. Boa noite. Está funcionando? Está ok? Está funcionando? Estão me ouvindo? Então, agora vocês vão me copiar, tá bom? Boa noite a todos vocês. Todos vocês acho que conhecem aquele versículo que diz como virão se não há quem pregue? E na Libras, para os surdos, como que a gente adaptaria isso? Como verão se não há quem sinalize? Já pararam para pensar nisso? Interessante, né? O surdo, ele ouve com os olhos e ele fala através das mãos. E o surdo tem uma cultura própria. E ele é usuário de uma própria língua que é a Libras, que é a língua de sinais brasileira. Brasileira por quê? Porque cada país tem a sua própria língua de sinais. Isso é uma curiosidade que muita gente não sabe. E nós temos um ministério de surdos aqui na Alameda já há uns quatro anos. E a gente tem o desafio de levar a palavra do Senhor, de levar Jesus aos surdos, no Brasil onde aproximadamente 10 milhões de surdos, e dentre os povos menos alcançados para Jesus, é o povo surdo. Por quê? Como verão se não há quem sinalize? Então, diante disso, nós bolamos uma estratégia para trazer para vocês esse minuto Libras. E como que vai ser esse minuto Libras? Hoje a gente está tendo um pouquinho mais de tempo, mas vocês vão ter a oportunidade de aprender de três a quatro sinais em um minuto em cada culto de sexta-feira. A nossa igreja, a Batista Alameda, ela tem proporcionado acessibilidade aos surdos nos cultos de sextas, de domingo, nos cultos de mulheres. Isso tem sido grande bênção não só para os surdos que vêm até aqui, mas nós temos surdos que assistem a gente de outros lugares, outros estados, e tem sido uma bênção. Nós temos também a célula dos surdos, onde tem o intérprete, qualquer um pode participar, assistir com a gente. E por que aprender Libras? Às vezes as pessoas falam, mas surdo sabe ler lábios e tal, mas nem todo surdo lê lábios. E a Libras, como eu falei, é uma língua própria do surdo. Então, por que não a gente aprender um pouquinho? Por exemplo, você já imaginou se de repente você se depara com um surdo ou num hospital ou na rua e você precisa socorrer esse surdo e ele está te falando uma coisa que você não vai entender e você vai ficar desesperado, ele também não vai te entender. Então, essa é a oportunidade que a gente está tendo e até mesmo para levar Jesus a esse povo. E você pode falar de Jesus em qualquer lugar, em qualquer momento você pode ter a oportunidade de falar de Jesus. Quando eu comecei a fazer o curso de Libras, eu sabia bem o básico. Certo dia eu estava num semáforo e veio um surdo vendendo, acho que era agulha, coisa assim. E ele deu o folhetinho, o papel, eu li e ele, eu sou surdo, deu, opa, é surdo, eu estou aprendendo, deixa eu ver se eu consigo falar com ele. Aí eu toda tímida, fez, oi, mas tudo bem? Aí ele, você sabe, Libras, eu falei, eu estou aprendendo, estou fazendo curso, bem tímida. E ele ficou tão feliz, porque era como se alguém estivesse falando, olhando para ele, dizendo assim, nossa, alguém se importa comigo, alguém sabe a minha língua. Porque surdo é meio que considerado um estrangeiro dentro do próprio país, né? Então, ele ficou muito agradecido e eu pude falar para ele, ó, Deus te abençoe, bom trabalho. E ele ficou muito feliz. E um dia também, no posto de gasolina, abastecer, fui pagar, de repente eu vi dois rapazes ali e um tentando ajudar o outro, e a moça não entendida. E quando eu percebi, eu vi que um era surdo. Aí eu vi que ele logo pagou e ele estava assim, bem mal vestido, parecia ser um rapaz de rua. E aí eu olhei para ele e falei assim, ó, Jesus, amo você. Daí ele se assustou e ele ficou feliz, surpreso. E eu, ó, Jesus, amo você. E ele, muito obrigado, obrigado. Então, para você ver a importância de uma simples palavra, uma frase curta, a gente está passando para conversação com os surdos. E o desejo do meu coração é de ver aquela fileira toda cheia de surdos. E eles irem tomando todo esse espaço aqui, ó. E lá em cima, e cheio de surdos aqui. Porque a gente não quer só acessibilidade. Nós queremos ser aquela igreja que ama, que abraça, que colhe, que ouçam a eles. E vocês, gente, por favor, não tenham medo de conversar com os surdos. Hoje nós temos dois surdos aqui, o Breno e o Carlos. E eles são membros aqui da Lameda. O Breno é o nosso líder aqui do Ministério de Surdos. Então, quando vocês verem eles, vocês podem conversar com eles. Eles são oralizados. Claro que tem que abaixar a máscara, falar devagarzinho. Mas esse não é o objetivo. O objetivo é que vocês aprendam alguns sinais e falem com eles. E os pastores aqui também têm sonhado, estão engajados junto com a gente nesse projeto. E eu agradeço muito, pastor. Os surdos agradecem. Nós, intérpretes, agradecemos. E as famílias dos surdos também. Porque nós temos aqui pais que têm filhos surdos. Estão interpretando aqui com a gente. Então, a gente agradece o apoio dos pastores, de todos aqueles que estão engajados nessa obra. Quantos podem dizer, eis-nos aqui, Senhor? Amém? Amém? Então, agora vamos lá. Eu sei que vocês estão ansiosos para aprender os sinais de hoje. Então, vamos lá. Mãozinha solta. E a gente vai fazer... Nós vamos agora aprender a fazer o oi. Essa aqui é a letra O. E essa é a letra I. Então, juntando assim, fica oi. Daí você faz um movimento. Só que aí a gente precisa fazer a expressão. Porque a gente não faz assim. A gente não fala oi. A gente faz. Então, a gente vai olhar para o surdo e vai fazer assim. Vocês viram que legal? Tudo bem. E aí, quando a gente está fazendo uma pergunta, a gente erga a sobrancelha. Isso se chama expressão facial. Então, a gente faz. Vocês estão aprendendo rápido. Olha que lindo. Boa noite. Esse sinal aqui serve tanto para bem como para bom. Então, vocês podem fazer. Noite. Lembra? Está fechando os olhinhos. Pode ser tanto boa noite assim. Ou pode ser boa assim. Que lindo. Parabéns. E a última para a gente terminar. Deus abençoe. A letra D. E a gente vai apontar lá para cima. Isso. O dedinho do não. O dedinho do não. Isso. Deus abençoe. Isso. Abençoe. Parabéns. Vocês aprenderam bem. Agora vocês vão anotar. Depois vocês vão anotar esses sinais que vocês aprenderam. Vão treinar, praticar. Porque na outra sexta nós vamos aprender sinais novos. E depois eu quero pelo menos, no mínimo, cinco surdos para lá conversarem com os surdos. Está bom? E é isso, gente. Agradeço. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Está vendo? Então, você já aprendeu a dar oi para o surdo. Então, quando você encontrar. Olha, sempre que acaba o culto, que eu estou aqui, que eu vou ali falar com eles. Eu não sei falar nada. Então, a gente me interpreta. Eu só faço assim. Não é, Breno? O Breno, ele fica. Ele já deu. O Breno já. Já deu o meu nome. Como é que chama? E aí o meu sinal. Eu sou assim. Então, quando ele vai falar de mim, ele fala que eu sou. O que é isso, pastor? Cabelinho. E o da Meg é como? O da Meg é assim. Então, quando alguém vai falar. Ó, sabe o pastor. Aí ele vai falar isso. Pastor. Aí já sabe que sou eu. Então, é uma benção, gente. É uma benção. E a gente vai ter toda sexta-feira, esse minuto, você vai aprender quatro sinais. Então, vai anotando. Então, quando você encontrar. Amém? Vamos aprender. Glória a Deus. Vocês gostaram dessa ideia aí? Essa ideia de Deus. Ideia de Deus.